Pessoal, vamos falar do Elon Musk e o Projeto X dele, o misterioso aplicativo de tudo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Nine Fujão de Debate e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Elon Musk tem falado muito dele ultimamente, nem sempre falado bem, a verdade é essa. Mas ele está com umas notícias interessantes aqui. A gente sabe, todo mundo está sabendo, que ele está querendo comprar o Twitter. E quando começou essa história toda dele comprar o Twitter, ele falou mesmo que achava que o Twitter tinha uma possibilidade enorme de se tornar muito mais do que é hoje. Que na verdade ele estava comprando o Twitter, não é por... Ele colocou aquele negócio de censura, para garantir liberdade de expressão, coisa e tal. Mas na verdade a visão dele para o Twitter é uma visão de negócio. Ele acha que ele tem a possibilidade de pegar o Twitter e transformar numa coisa muito mais avançada do que é o Twitter hoje. E na época a gente pensou, não, por que poderia ser e coisa... Então eu cheguei a falar isso aqui quando surgiu todo esse boato de compra do Twitter pelo Elon Musk. E agora, aparentemente, ele falou um pouco mais sobre isso, o que seria esse projeto dele. Vocês sabem, o Twitter está numa disputa meio complicada, né? Aí o Elon Musk queria comprar, aí depois voltou atrás, entrou na justiça, não sei o que lá. Agora decidiu comprar de novo. Não sei em que pé está isso, mas em princípio deve estar para sair a compra do Twitter pelo Elon Musk aí nos próximos dias. Vamos ver se isso se concretiza realmente, né? Acho que só dá para bater o martelo agora quando realmente a coisa concluir. Mas tudo indica que está encaminhada a compra do Twitter. E aí o que o Elon Musk falou foi justamente que o que ele pretende fazer é o super aplicativo que vai ter tudo na mesma interface, né? E o pior disso, ele está se baseando no WeChat da China. O que é o WeChat da China? O WeChat é esse aplicativo aqui. É um aplicativo, tá, gente? Como o WhatsApp, você pode instalar no seu celular. Ele funciona aqui no Brasil também. Não vai ter muita coisa porque aqui ele não é muito usado, então acaba não tendo muita coisa instalada aqui. Mas lá na China, por exemplo, ele funciona muito bem. E o que é o WeChat? Bom, o WeChat é basicamente, começou com o WhatsApp da vida, mas você já reparou como é que já tem? Aliás, aqui no Brasil já tem muito isso também. Grupo de taxista no WhatsApp. Ou seja, ao invés de você chamar um Uber, por exemplo, você vai no grupo lá dos taxistas e pede um táxi no grupo. E pronto, né? Ou seja, você está fazendo o quê? Você está pedindo um táxi usando o WhatsApp. Perfeitamente possível. Um monte de gente faz isso por aí. Você tem restaurante de entrega que você faz no WhatsApp também. Você entra na coisa do restaurante. Ó, quero comer não sei o que lá. Qual é o menu de hoje? O que tem para comer hoje? Escolhe o prato, pede para entregar? Você pode fazer isso no WhatsApp. Já tem gente que faz isso no WhatsApp. Só que o WeChat leva isso em um nível além. Então imagina que você está no WhatsApp e de repente clica num botão lá e abre uma interface do iFood. É o mesmo aplicativo. É a mesma coisa. Repara como ele só está automatizando a mesma coisa dentro do aplicativo. E iFood, Uber, um monte de coisa, entrega, um monte dessas... Comprar ingresso, comprar ingresso para show, marcar horário no cabeleireiro, enfim. Tudo que você pode fazer, que normalmente você faz mesmo, você pode fazer pelo WhatsApp. Tem gente que faz isso pelo WhatsApp. Só que você tem um aplicativo próprio que já faz isso para você. Já é todo dentro do protocolo lá do WeChat. Então funciona muito bem. Diz que na China é isso. E mais do que isso, tem a questão do pagamento. O WeChat tem lá uma carteira dele que você pode guardar dinheiro lá, como o PayPal da vida, ou o BigPay, se preferir. E daí você pode fazer pagamento das coisas. Pode já deixar agendado tudo. Pode ligar seu cartão de crédito ali. Pode pagar pelo aplicativo. Enfim, tem um monte de coisa que você faz dentro do WeChat. Isso é positivo? Olha, me parece bastante cômodo. Lá na China o pessoal usa demais justamente pela comodidade. O problema dessas coisas que são cômodas demais é o aspecto da privacidade. Mas vamos entender primeiro qual é o projeto dele, que é justamente isso. Ele acha que ele vai comprar o Twitter justamente para transformar o Twitter nesse aplicativo de tudo. Ou seja, o Twitter viraria um aplicativo de mensagem normal, uma rede social. o WeChat também tem a rede social e mensagem privada. Na verdade, se você parar para pensar, todas as redes sociais têm também mensagem privada. Então, no Facebook, por exemplo, é uma rede social, você pode mandar uma mensagem privada. Então, todos têm essa dualidade. E a ideia do Elon Musk, portanto, é a compra do Twitter é um acelerador para criar o X, o aplicativo para tudo. O que talvez as pessoas não lembrem é que o Elon Musk, durante muito tempo, ele... Quando ele... O primeiro grande negócio do Elon Musk foi um software para editoração de jornal. Ele criou um software para editoração de jornal lá no início dos anos 90, lá atrás, e vendeu esse software para uma grana grande. E aí começou o projeto dele do X.com. O que é o X.com? É uma URL mesmo, que é o X.com. Ele conseguiu registrar X.com. Não tem nada aqui, né? Você entra e mostra só um X.com, mas a URL está registrada e, pelo menos na época, era do Elon Musk. Não sei se ainda é. Mas se ele está dizendo que vai criar o projeto X, é possível que ainda seja, né? E aí, naquela época, ele começou esse projeto X.com, que era basicamente um PayPal. Ou seja, ele queria criar uma conta independente de banco. Você tem uma conta, você liga o seu cartão de crédito e coisa e tal. E, de fato, mais adiante, ele juntou com a outra empresa que estava atuando na mesma área e criaram a PayPal. A PayPal começou a funcionar lá pelos idos de 96, alguma coisa assim, junto com o eBay. O eBay, que é um mercado livre lá dos Estados Unidos, né? E aí ficava muito integrado as duas coisas. O pessoal pagava via o PayPal, o eBay de lá. Aqui no Brasil, o que aconteceu? O próprio mercado livre criou o mercado pago, né? Que faz essa parte da transação financeira e coisa e tal. Mas, enfim, a PayPal lá nos Estados Unidos ficou muito grande e o Elon Musk vendeu ela e com o dinheiro que vendeu a PayPal é que ele entrou nas outros negócios que você conhece hoje, que é a SpaceX, a Tesla e vários outros negócios grandes assim. Mas, lá atrás, o projeto dele se chamava X.com, o PayPal do Elon Musk. Lá no início dos anos 90, era o X.com. Talvez, só talvez, o Elon Musk ainda seja dono dessa URL e pretenda usar isso agora nessa situação. Ou seja, ele vai criar um WeChat, vai pegar o Twitter, vai começar a acrescentar a parte financeira, acrescentar um monte de coisa para transformar num WeChat. isso aqui tem dois pontos. Como eu falei, primeira coisa, é cômodo isso? Pode ser cômodo sim, pode ser que as pessoas gostem de usar tudo na mesma interface, facilite, imagina, você tem um aplicativo só para pedir comida, para reservar ingresso, enfim, para fazer tudo, e daí, poder fazer numa interface só me parece uma coisa factível sim. Agora, qual que é a questão desse negócio? o problema é a privacidade. Lá na China, o WeChat entrou de cabeça nesse negócio do crédito social chinês, né? Então, você pode fazer coisas dependendo do seu crédito social lá no WeChat. Então, repara como é que você, é complicado esse negócio, porque quando você tem um aplicativo que engloba um monte de coisa, você acaba tendo também um ponto único que o governo pode usar para te controlar ali. Então, é uma coisa meio preocupante isso. Eu não sei se eu gosto dessa ideia, não. E também não tenho certeza se ela pegaria aqui no Ocidente, né? De fato, ter tudo no mesmo lugar é uma coisa conveniente, mas a verdade é a seguinte, isso surgiu no WeChat lá na China, porque no WeChat ele surgiu primeiro antes das outras funcionalidades todas, então ele foi incorporando tudo dentro. Aqui no Ocidente, ou aqui no Brasil, inclusive, isso tudo surgiu como aplicativos independentes um do outro. Então, você tem o aplicativo do Uber, tem o aplicativo do WhatsApp, que é o bate-papo, coisa e tal. Então, eu não sei se realmente ele conseguiria com essa facilidade toda juntar, todo mundo acostumar a fazer a coisa no mesmo aplicativo. Não tenho certeza se ele teria sucesso nisso. Pode ser que sim, pode ser que não. O Elon Musk é um cara inteligente, tem uma visão para negócio muito boa, mas sinceramente, talvez ele esteja muito influenciado pela história lá na China que foi diferente. Acabou que realmente começou um aplicativo que começou a incorporar todas essas funcionalidades aqui, muitas vezes até copiando no ocidente, aproveitando o fato de que o governo chinês não deixava os aplicativos daqui serem usados por lá. Então, o WeChat acabou incorporando todas essas coisas dentro do próprio aplicativo. Não sei se as pessoas, tendo a opção de usar os aplicativos separados e um aplicativo que faz tudo, vai continuar usando dessa forma. De que forma eles usariam isso daí? Isso é um negócio meio complexo. Eu preferiria manter tudo separado, sinceramente, aquilo que eu falei. já me parece bastante confortável chamar o Uber por aplicativo, chamar o iFood por aplicativo e conversar pelo WhatsApp. Então, assim, não vejo muita vantagem nisso daí. Eu sou um que ficaria com os aplicativos separados. Mas, pode ser que ele saiba mais do que eu, o cara, certamente, mais dinheiro do que eu ele tem. Deve ser por algum motivo. É possível que ele esteja vendo uma oportunidade muito boa aí. mas, enfim, é bem interessante saber que é essa a proposta dele para o Twitter. E aí, realmente, é uma coisa que é meio preocupante. Se ele for pela onda do WeChat de achar que a China é legal, caramba, a China que fez o certo, juntou tudo, um negócio só, eu discordo dele. Eu acho que não. Lá é tudo numa coisa só no WeChat. Só por quê? Porque esse WeChat foi copiando as coisas todas aqui do Ocidente. a China não deixava chegar os aplicativos lá. A gente, aqui, como já tem tudo separado, acho que não vai colar, não, mas, de qualquer forma, pode ser positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite os nossos sites indicados na tela. Tchau.